Pois é, lá vamos nós de novo. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar com vocês aqui sobre o Squad aqui do canal e o novo recrutamento que vai acontecer aí nos próximos dias, beleza? Esse vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas ele vai ter bastante formação, então peço a vocês que vejam até o final, por gentileza, ok? Para não precisar ficar fazendo aquelas perguntas que já são respondidas aqui no vídeo mesmo, ok? Infelizmente isso acontece bastante, é importante eu lembrar isso a vocês, porque tem muita gente que vê o vídeo até a metade, ou vê só o início do vídeo, ou só um pedaço, e aí depois vai aqui nos comentários e faz várias perguntas que são respondidas no próprio vídeo. O pior de tudo é que tem algumas pessoas que até se estressam, né? Ele faz uma pergunta e ele quer que, logicamente, ele quer que a pergunta dele seja respondida, porém a pergunta dele já está sendo respondida no próprio vídeo. E aí fica, sabe, totalmente sem noção. Às vezes vem até uma outra pessoa e responde exatamente isso, pô, a resposta para a tua pergunta está no vídeo, basta assistir, ué? E aí o cara acaba tendo que voltar para poder reassistir o vídeo, enfim, vai entender, né? Mas antes, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, claro. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplays, operações especiais, enfim, tudo relacionado a games de tiro tático, então você está no local correto, guerreiro, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, quem acompanha aqui o canal há um pouco mais de tempo sabe que aqui existe um squad oficial, que é o squad do canal, né? É o AF1, Armas Furtivas. Mas, para quem ainda não conhece, o AF1 é um grupo tático que eu criei aí ainda em 2017, né? Naquela época, realmente era muito difícil encontrar pessoas que se interessasse, né? Por esse estilo de gameplay mais tática, uma forma de jogar mais planejada, com linhas de comando, enfim, né? Hoje em dia, a gente encontra com uma facilidade bem maior, né? Inclusive, por própria influência aqui do canal mesmo, né? Várias pessoas estão montando seus próprios squads aí, inclusive vários desses squads que eu vejo São de ex-integrantes também desse squad que já passaram por algum tipo de recrutamento Esse é o nono recrutamento, né? Que eu vou estar fazendo aqui Então, assim, acho super maneiro, super interessante que várias pessoas hoje tenham se inspirado aí, de certa forma, em meu conteúdo Para poder fazer os seus próprios conteúdos também, montar os seus squads ou criar os seus canais Para poder trazer esse tipo de conteúdo também Eu acho realmente bem interessante Vamos levar à frente aí a palavra das gameplays táticas, né? Mas, enfim, voltando ao assunto aqui Naquela época, realmente era bem difícil de encontrar pessoas que se interessassem por esse estilo de gameplay, né? Mas, enfim, eu continuei procurando pessoas com esse perfil É, eu continuei Continuei procurando, continuei postando as gameplays, né? Inclusive, as gameplays foram ganhando mais views, como eu já falei Mais pessoas foram se interessando pelos conteúdos do canal E a gente acabou montando aí a primeira formação do squad Eu acho que vocês lembram, inclusive, né? Filharos, cara Vou rebaixar de dois minutos Tá ok Foco na operação, vamos invadir Vamos lá para um antidrone Estou com... Ah, um atirador aí, gente Tem um atirador aí Estou com... Vou ficar de médico Só que a gente destruiu um antidrone É lá dentro da sala de viola aí É pela esquerda Tá ok Estou avançando em direção ao antidrone aqui Tem atividade hostil à frente, mas eu não tenho visual Vou precisar de cobertura O atirador, o Marcelo, tá na janela daquela casa de tijolo Já pegou? Já pegou Pois é Com o passar do tempo A gente foi testando outras formações, né? E eu passei a fazer novos recrutamentos a cada seis meses Mas, beleza Agora que eu já contei um pouco aí da história desse squad Que eu acho importante saber, né? Para quem quer fazer parte dele É importante saber um pouco da história desse squad, claro Então, agora que eu já contextualizei um pouco a história É com grande prazer que eu anuncio aí para todos vocês O início do nono recrutamento para o squad AF1, beleza? Esse anúncio não é exatamente uma novidade, né? Porque eu já tinha comentado sobre ele na aba de comunidade aqui do canal E na comunidade oficial do game, né? No Facebook Mas agora, de fato, ele começa Aqui na descrição tem o link para o grupo de triagem, certo? Qualquer pessoa que tenha interesse em participar do recrutamento pode entrar Logicamente, como vocês já devem saber É essencial que os recrutas tenham algum nível de experiência, né? Em jogos como Ghost Recon Breakpoint e Ghost Recon Wildlands De preferência jogando sem HUD, nas dificuldades extremas Enfim, para quem já acompanha o conteúdo aqui do canal Sabe como é que a gente joga Só lembrando que esse squad não joga apenas Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint Mas eu vou passar os outros detalhes no grupo, beleza? Esse recrutamento vai ser para as plataformas de PC, PS4 e PS5 Muita gente pergunta por que eu não faço também para o Xbox A resposta, eu acho que vocês já devem saber É porque eu não tenho um Xbox, né? Então, realmente, fica bem complicado fazer desse jeito Mas é isso Por enquanto é isso Nos vemos em Auroa O que é isso?